Chuva 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 Vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva Chuva Vai embora Chuva 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 Vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva Chuva Vai embora Chuva 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 Vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva 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 Vai embora Chuva Chuva Vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva Chuva Vai embora Chuva 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 Vai embora Chuva Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva 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 Vai embora Reme, reme, reme o barco bem devagar Suave Suave, suave, suavemente rumo a nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, 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 suavemente rumo a nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo a nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo a nascente 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos Já, já, já Acordem coelhinhos Já, já, já Acordem coelhinhos Já, já, já Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos Já, já, já Acordem coelhinhos Já, já Acordem coelhinhos Já, já, já Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Eu vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? Vejo um sapo Ribbit, ribbit, ribbit Ribbit, ribbit Ribbit, ribbit E aí E aí Música Galo, camiseta, sapato de um sope Papai quer tocar pro bebê, só não sabe como vai fazer Galo, camiseta, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer, mamãe vai dançar pra valer Galo, camiseta, mamãe achou É pra você essa canção, vamos todos cantar o refrão Galo, camiseta, vamos dançar até Brincar até o anoitecer, essa música é pra você Um dedinho Um dedinho, um dedinho Tõe, tõe, tõe Um dedinho para cima, dedinho para baixo, dedinho na cabeça Cabeça Um dedinho, um dedinho, um dedinho Tõe, tõe, tõe Dedinho para cima, dedinho para baixo, dedinho no nariz Nariz Um dedinho, um dedinho, um dedinho Tõe, tõe, tõe Dedinho para cima, dedinho para baixo, dedinho no seu queixo Um dedinho, um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho Tõe, tõe, tõe Dedinho para cima, dedinho para baixo, dedinho no seu braço Um dedinho, um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho, tõe, tõe, tõe Dedinho para cima, dedinho para baixo, dedinho na sua perna, perna Um dedinho, um dedinho Um dedinho, um dedinho, tõe, tõe, tõe Dedinho para cima, dedinho para baixo, dedinho no seu pé, pé Dedinho na sua perna, perna Dedinho no seu braço, braço Dedinho no seu queixo, no queixo Dedinho no seu braço, dedinho no seu braço Dedinho no seu braço, dedinho no seu braço, dedinho na sua perna Dedinho na sua perna, cabeça Dedinho na sua perna, cabeça Agora vamos dizer tchau, tchau Tchau! Oh, 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 oh Meu lindo bebê Se você durma em paz, um passarinho eu vou te dar Se o passarinho não cantar, um lindo anel eu vou comprar Mas e se o anel não servir? Uma luneta vou te dar Mas e se a luneta se partir? Uma linda cabra te fará rir Mas e se a cabra se perder? Uma charrete compro pra você E se a charrete de repente virar Um cachorrinho eu vou te dar E se ele não quiser ficar Um lindo cavalo eu vou te dar E mesmo se o cavalo fugir Você ainda será O bebê mais lindo que a Você ainda será O bebê mais lindo que a Você ainda será O bebê mais lindo que a Você ainda será O bebê mais lindo que a Você ainda será O bebê mais lindo que a Jack e Gil subiram O morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Já foi derrubada Jack e Gil foram Pra casa Pra consertar a coroa E o que que der Qual foi a ideia Gelatina, Mel e Geleia Gelatina, Mel e Geleia Gelatina, Mel e Geleia Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia E o que usaram? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a Dona Aranha nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a Dona Aranha nunca está contente